Fala galera, estou aqui para agradecer a todas as pessoas que compareceram ao evento hoje, no Jogo Beneficente, os amigos do 9-9, e fortalecer, Deus possa tocar no coração das pessoas que estão aí falando coisas que não devem da sua pessoa, pelo seu caráter, pelo carinho que você tem pelo Fortaleza, e eu creio que Deus vai abençoar, não é essas coisas que vai impedir aí de você voltar a vestir a caminho do Fortaleza, tá bom meu grande? Aqui é o carinho do 9-9 e da família Cris 9-9, que Deus te abençoe, irmão. E outra, no começo, quando ele chegou no vestiário, ainda ele chegou para mim e ele falou, pô Valão, não vai dar certo, cada torcedor do Fortaleza, sob o símbolo do Ceará, tudo, e, poxa Valão, mas o material foi isso, eu peço desculpa aí, tudo, a gente dá um jeito aqui tudo, mas a gente colocou o esparadapo lá para tentar cobrir, né, mas a torcida ainda... Isso aí, o intuito da gente foi arrecadar alimentação, né, como veio todos, muitos alimentos, pensamentos, aí amanhã vai chegar mais para ajudar as pessoas. O pensamento foi esse, né, mas estou aqui, meu coração partido por isso, meu irmão, entendeu? Eu me coloco no seu lugar e eu creio que Deus está no controle, Deus vai lhe abençoar. Não é isso que vai tirar o caráter da sua pessoa, o homem que você é, o profissional que você é, entendeu? Mas eu creio que Deus vai te abençoar e vai te honrar, meu irmão. Tamo junto, se precisar pode contar aqui com o 9-9, pelo meu coração e da família Cris 9-9, tamo junto.